Olá meninas e meninos Não para essa coisinha branca aqui Eu vou pôr isso lá Hoje eu vim mostrar como é que eu arrumo no cabelo Realmente eu penteo ele Deixa eu botar a câmera Eu passo o tripé por dentro Eu acho que tem que ir dentro Deitar o seu lugar Eu posso fazer uma cajeta Tá caindo Aí Caiu o pente Primeiro Eu sempre peito ele Penteada boa Embaraçar Embaraçar o cabelo O cabelo Deitar o cabelo Fica assim E agora eu penteo atrás Pra escova assim Não tinha ganhado umas roupas novas Pra assistir Uma durada de estalagem Eu já usei algumas Eu só usei uma Agora eu faço o peixe Pra comer Agora eu pego um rabicó Uma narzinha Amarelo E faço assim Pego E faço isso Amarelo É Amarelo 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 vai lá você pega o litro roxo aí hum esse roxo esse aqui aqui em cima da caminha eu já começo a fazer um litro roxo continuando o vídeo não ligue agora eu peito peito ó pode só fazer vídeo deixa eu gravar e já vou e agora eu quero lá assim não vai ter que ficar nada em cima da mesa agora vai é só isso até agora quando se acabar quando se acabar ou não ficar bom curtir essa dica se inscreve